Eu achei muito bom, né, porque já foi FIFA e também quando o homem vem assim, né, pra gente, e falou sobre o VAR também, né, mas eu gostei muito da palestra. Pela primeira vez na história, um presidente da comissão de arbitragem vai diretamente a todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, né, e realmente foi muito positivo. O papo que a gente teve foi um papo muito agradável, um papo muito sincero, olho no olho, tenho certeza que o futebol brasileiro ganha muito com o que a gente tá fazendo, mostra muito o respeito que a gente tem pelos clubes, e acima de tudo, a gente tá vindo aqui pra mostrar pra todo mundo que a arbitragem não é inimigo, é mais um time dentro do campo tentando acertar e tentando fazer o melhor possível, agora com a ajuda do árbitro de vídeo, né. Os atletas mesmo mostram acima de 95% de aprovação com o VAR, se a gente vê nas palestras agora que tá tendo com eles, a conversa que a gente tá tendo, passamos pesquisas pros atletas, os atletas aceitam o VAR acima de 95%, isso é espetacular. A Federação Socialista de Futebol, muito feliz com a presença do Gaciba, foi uma aula, pela manhã nós tivemos no Ceará, a tarde do Fortaleza, e hoje, à noite, fechou com a presença de todos os meus atos da Federação Socialista de Futebol, aprenderam, viram, tiraram dúvidas, perguntaram, pode ter certeza, foi uma grande ajuda, grande apoio para o futebol cearense, dentro do trabalho que hoje a Comissão Nacional está fazendo. Foi muito bom hoje essa reunião receber o Gaciba, porque eu acho que superou todas as expectativas, eu já imaginava que seria muito bom a presença dele aqui, pelo que eu já tinha escutado, até da comissão também, mas, particularmente pra mim, sei que pras meninas também, acho que pra todo mundo, foi muito bom, deu até um estímulo novo, em saber que não só na nossa comissão, mas lá na CBF, tem gente realmente lutando pela gente, então foi muito gratificante a presença dele aqui hoje. O trabalho que a Comissão Nacional tem feito com os nossos atos aqui, me deixa satisfeito, não tenho nada a reclamar, o Gaciba está dando a oportunidade, eu acredito que logo, logo, ou o César, ou o Adriano, ou o próprio Léo, podem sim ter uma oportunidade na Série A, isso é uma coisa que ele vem trabalhando em todos os estados, e aqui não vai ser diferente, né, e tivemos já a oportunidade de três árbitros com o curso chancelado pela FIFA, que é o curso de VAR, que é o Adriano Barros, o César Magalhães, e o Nayuto Oliveira, os três estão homologados pra trabalhar em jogos da Série A como o VAR, e também como o campo. Tô gostando de ver a vontade deles dentro do campo de jogo, isso é fundamental pra mim, e acho que em breve aí nós vamos ter boas notícias, aliás, já estamos tendo, né, acredito eu, o Adriano mesmo hoje tá trabalhando nos jogos da Série B, e a gente tá esperando aí o retorno deles dentro do campo de jogo, que hoje em dia tudo funciona assim dentro da arbitragem, né, foi bem, prêmio. Então foi legal, a gente dá um tempinho. A partida do segundo turno, né, que a gente fala do Campeonato Brasileiro da Série A aí, as imagens serão disponibilizadas para o espectador que está em casa, né, tá se tentando um estudo pra tentar liberar essas imagens também no estádio, alguns estádios não têm a capacidade de retransmitir, né, então não pode ser um estádio e os outros não, ou todos ou nenhum. Então tá sendo feito um trabalho pra ver se isso pode acontecer nos estádios, mas de antemão para o público em casa, para aquele que tá na TV assistindo, sim, vai ter acesso às imagens que o VAR, na sala do VOR, né, na sala de vídeo, estão observando, está sendo decidido, então o telespectador vai decidir junto com o VAR. Então, na hora que o VAR decidir em campo, o telespectador já vai ter o entendimento por que a decisão foi tomada e com clareza, com detalhes, com riquezas, né, de imagens, todas as tomadas, são no mínimo 12 câmeras pegando cada ângulo pra se procurar melhor decisão. Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram. Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial. Inscreva-se, curta nossa página facebook.com.br fcfutebol